Oi oi lindos e lindas para tudo que você tiver fazendo e ouça essa história tinha um rei que estava feliz da vida tava dando tudo certo para ele aí sabe que ele fez uma festa bem no dia do seu aniversário ele falou preciso falar como estou feliz para os meus súditos aí ele teve a brilhante ideia de premiar aquele na pessoa mais esforçada aí colocou sabe o que um mastro bem na frente da praça bem alto e colocou guloseimas dentro de uma cesta de pendurado quem alcançasse a cesta guloseimas teria direito a ter um verdadeiro jantar de gala cheio de guloseimas coisas gostosas comida de guloseimas já e aí o rapaz todo o cartão sabe aquele que chega chegando o que tem voz forte o mais robusto o mais viril e falou eu vou primeiro aí tomou distância só que na hora lá ele não sabia nem pegar no mastro né saiu correndo e tchum se jogou com o mastro não conseguiu se agarrar aí mais uma vez correu para trás correu para frente jogou no mastro e nem balançou o mastro e nada não conseguiu subir ficou todo desajeitado né super até um pedaço depois escorregou enfim aí ele falou sabe esse rei usou toda a voz dele todo o poder de persuasão tomou a frente falou esse rei está mangana na nossa cara ele está tirando sarro de nós ele está é desprezando o povo dele e foi fazendo aquele discurso contra o rei falou mal do rei e e convenceu o povo de que era impossível subir no mastro enfim no meio daquela muvuca toda ele enquanto ele tava lá convencendo falando mal do rei blasfemando por todos as narinas e bocas e ouvidos ele saiu da multidão uma criancinha um menino magrinho todo raquítico aí deu o espaço correu foi lá no máximo ninguém prestou atenção nele da primeira vez mas ele tentou e foi tadinho não conseguiu mas aí ele foi andando andando e dessa vez as pessoas prestaram atenção nele é doido né olha doido lá e todo mundo faz isso não guri vai tentar à toa que isso para aí sabe o que aconteceu o menino não ouviu ninguém e foi tomou distância reuniu todas as suas forças pulou no mastro e conseguiu subiu no mastro subiu no mastro pegou a cesta cheia de guloseima e pôde comer comeu feliz aí dali a pouco a multidão abraçou ele e abraçava o pai dele que ele foi lá entregou a cesta para o pai pegar lógico né pegou alguma coisa da cesta entregou o pai para a família e o povo e aí o que que aconteceu que que menina é esse ele é mágico ele conseguiu o impossível aí o pai dele todo simplinho falou assim olha o que motivou o meu filho primeiro a fome porque a gente passa muita fome e a segunda coisa ele é surdo ele não ouviu uma palavra que vocês falaram vale para nós né então eu deixo essa motivação aí para vocês gente sim quero continuar meu canal me ajudem motivem-se não desistam não desistir de vocês tá um beijo vou deixar o link aqui no canal compartilha tá beijo para todo mundo e aí